Bom, a gente comprou uma roçadeira, não por conta desse quintal aqui onde a gente mora hoje, que tem só 400 metros, não justifica, né, uma roçadeira que é só 400 metros, mas pra onde a gente vai são 9 mil metros, então é bastante... Um bom motivo. É um bom motivo pra gente comprar uma roçadeira, vai. Então a gente pesquisou bastante e a gente vai mostrar um pouquinho dela pra vocês. Agora nós vamos pôr combustível na nossa roçadeira. Ó, gente, a garrafinha tem uma marcação pra ninguém errar a proporção do óleo pra gasolina, tá? Então aqui, ó, 25 por 1 é o óleo dois tempos normal, a marca da gasolina, a marca do óleo. Aqui é o que a gente vai usar, que é o óleo dois tempos especial, que é o óleo indicado pelo fabricante. E então vai ser só um pouquinho de óleo, ó. Então eu vou usar um funil improvisado, porque eu me conheço, senão vai vazar gasolina pra todo lado, né? Então com muito cuidado aí, quando chegar... Quer que eu ajude? Não. Ó, devagar. Ué, não quer me ajuda? Eu quero. Pode remoção um pouquinho. Eca! 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 Fedou? Não. Então vamos lá, vamos lá. Ai! A marca, esse lado. Muito cuidado, falei. Deu. A gente fecha. Ele vai reagir, porque vai ficar colorido, né? Não, 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 não. É, ó, ele fica vermelho. O que aconteceu? A gente teve meio que uma aula de como utilizar na loja onde a gente comprou, aqui na cidade mesmo. E aí agora eu vou testar se eu aprendi alguma coisa, tá? Se consegue pelo menos ligá-la. É, mas como eu não... Eu não dirijo moto, eu não gosto nem de moto, diz que o funcionamento é meio parecido. Você tem que apertar o botãozinho ali e não afogar. Vamos ver se dá certo. Vamos lá. Como que é mesmo? Mas você não lembra nada. Eu sei que tem que apertar aqui até ver... Tá, antes de apertar aí, o que que faz? Ah, liga o negócio? Não. Não sei. Tá, faz o que você lembra, então. Eu lembro que tinha que apertar aqui, mas tinha que deixar o botão aí. E o botão de afogador? Mas eu não lembro como que mexe. Você tem que primeiro afogar ela, pra gasolina, é. Tem gasolina aí nesse... Só um restinho. Tem bem pouco. Tem bem pouco. Então, você tem que fazer subir mais gasolina. Então é apertando. Apertando? Tá, e aí? Chegou um pouco mais de gasolina lá, tá cheio. E agora? Vou botar o botão aqui, ó. Ah, esse. É. Como que faz pra ligar? Você aperta, tem uma trava de... Assim? É. Aqui tá travado. Travado, isso. Destravei. E aí? Como que você faz pra deixar ela no ponto morto aí? Não faço a menor ideia, eu já esqueci. Puxa. Aí, solta agora. Aí ele volta. Aí a travinha de cima ali. Mexe nela. Puxa ela pra trás. Aqui? Aí. Puxa. Puxa e solta de trás pra ver se ela trava no acelerado. Aí, travou. Aí, se ligar, ela já vai rodar lá. Tá. Né? Se ligar. Aí você puxa uma vez, ela vai afogar. É isso. Puxa. De uma vez. Segura uma mão. Isso. Segura com uma e puxa com a outra. É, mas eu tô do lado errado. Tá certo. Eu não consigo com a mão esquerda. Bom, vamos tentar. Vai. Mas eu acho que não vai dar certo. Puxa. Então, vai com a outra mão. Deixa eu ficar longe. Vai. Vai. Vamos lá. Mais forte. Mais forte. Mais rápido. Puts, grilo. Não é fácil, não. Ah, mas aí não tem que ligar. Fez esse barulho. Ah, e o que que faz? Tá gravando? Tô gravando. Aí, agora, devolve o botão no lugar. Ah. E, segundo o cara, ela deve, na puxada, ela já ligar. Do ouvido. Pera aí, vai. Vai ter que tirar o cabelo. É o cabelo que tá atrapalhando. Agora, esse é. Não tem nada. Tá certo. Ah, é. É, é. Não tá certo. É, é. É esse daí. É que tá... Talvez, é que tá... Tá frouxo. Aperta mais esse. Não. É. É isso. Tá frouxo? Não, não. Parece que vai ter... Agora, como liga? Me explica. Tá. Vamos lá, temos que... Vamos lá, temos que... Faz a רx. Ó. Só mais um pouco. Ó. 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 A CIDADE NO BRASIL Final do dia e como a gente está? Calos nas mãos, as mãos todas estouradas, fora as picadas de penilongo. Então vamos fazer um apanhado geral de como está a situação. Entradas somente de pessoas autorizadas. Aqui já está razoavelmente limpo. A gente já consegue chegar até o nosso ateliê. Continuando a nossa apresentação da roçadeira, a gente chegou à conclusão de que foi um excelente negócio porque a gente não ia dar conta de capinar isso aqui. Porque a ideia não é manter um baixinho desse jeito tudo não. A ideia é criar uma agrofloresta mesmo aí. Mas pelo menos na parte próxima da casa, próxima do ateliê, a gente vai ter que manter baixinho, né? Então, a maquininha realmente foi boa, né, Má? Tem gente assim um pouquinho cansado. Tô até fome. É. Tem gente um pouco cansado, mas fala aí. Aprovou a máquina? A máquina realmente é boa. Uma máquina, uma marca bem famosa. Bom, você está aqui do meu lado, né? Você também trabalhou nela pra caramba, né? Sabe até ligar. Sem comentários. Sem comentários. Parece que está torto, né? Não, agora não. A máquina realmente é boa. A máquina realmente é boa. Eu espero que a empresa entre em contato com a gente, porque ela tem uns apetrechos, né? É, você quer fazer merchandising da marca, tá bom. É, quem puder ajudar aí a gente a pôr os apetrechos nela de serra, de... Motosserra, né? Motosserra, o que mais? Ah, ela tem um monte de apetrecho aí. Vai aparecer as ferramentas que encaixam nela aí. Mas foi boa, 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 porque por causa da garantia, né? A gente viu até outras marcas, né? Sim. A gente viu umas marcas desequivalentes, todos, todos os vendedores, né? Disseram que eram boas, né? Boas. Seis meses de garantia. E essa marca, são dois anos de garantia e tem assistência própria na cidade, né? O que mais? E a diferença não foi muito, né? Em relação ao preço das outras marcas. Não desmerecendo as outras marcas, porque eu não conheço. Mas a máquina realmente é muito boa. A limpeza que eu fiz hoje aqui, né? E ainda vou fazer, tá tudo no fio, né? Eu não testei a lâmina. Porque a ideia é começar no fio, né? Um matinho baixo, né? Um pouco mato, né? Mas já tá dando bem conta, né? Tá sendo bem boa. O que mais? E já deu pra cansar, né? O que mais? É, fácil não é não, mas é um exercício também, né? Eu acho que tem esse lado também. A gente trabalha com o computador, com a... A postura não é a melhor possível. Deu até uma fome, né? A gente ainda trouxe um caqui aqui. Eu tenho uma fome. Então, a gente descobriu até um ninho de passarinho. Olha lá a mamãe. Que legal. Um ninho de passarinho lindinho. De tico-tico. Que mais? E vamos lá. Vamos trabalhar mais. E conhecendo mais aqui o espaço. Porque a gente vai ter que planejar, né? O que a gente vai fazer. E vocês vão acompanhar tudo de partinho. Sim. É, além que vocês sempre vão estar acompanhando aqui com a gente, né? Ah, uma coisa que a gente viu engraçado. Não, engraçado não. Ah. Engraçado não. O que? A gente queria mais conforto pra cortar o capim, né? A Márcia tinha visto uns carrinhos. Parece um tratorzinho. Não, parecia um triciclo de praia, né? Oh, meu Deus. Ela viu o triciclo. Uma maquininha dessa, uma roçadeira na ponta e vai sentado. Não, não é sentado não. É empurrando. É empurrando. Mas em teoria é mais confortável. É mais confortável que vai ficar ali, ó. Que nem moto em pé. Não, mas aí de novo, né? Fui consultar um amigo, consultar esse nosso amigo e... Aí consultei um outro amigo também, uma outra pessoa que é da roça. É. E ele falou, não, isso daí é pra campo de futebol. Tem que ser certinho, você tem que ir... Tá aparecendo aí o que a Márcia encontrou. Tá aparecendo. Isso daí é pra você ir reto e tem que ser plano, 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 né? Então, é por isso que a gente ficou até chateado, né? Achou que ia dar certo, né? Que ia só empurrar. Muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Então, não. Aí ainda bem que a gente foi pesquisar, porque era um pouquinho mais caro, né? Mas parecia que era legal, né? Só empurrar e cortava o mato. Mas não, porque lá era um negócio mais sofisticado, né? Um lugar plano, bonitinho, graminha baixa. É, a graminha aqui não tá baixa. Se você tá pensando em comprar essa maquininha aqui de empurrar que nem moto, não presta. É bom, pode prestar pra um campo de futebol. É, pra campo de futebol. Frio gramado. Outra coisa, tem aquela de jardim assim que é só de empurrar. Também diz que é pro plano. A gente foi nessa, achou que essa era perfeita, mas não, também não ia servir. E essas são elétricas, né? Então tem que ser a gasolina, tem que ser uma marca boa, tem que ter garantia, né? E é isso daí. Esperamos que você tenha gostado. Curta. Se você realmente gostou desse vídeo, se você também não gostou, né? Deixa quieto. Mas se você realmente gostou do vídeo, dá um joinha, porque aí você nos ajuda, né? E o YouTube vai entender que... E vai mostrar pra mais gente. Que as pessoas estão gostando e vai mostrar pra mais gente. Então, eu espero que você... Obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau. E eu vou continuar capinando aqui. Você parece que tá cansada. Eu tô. Tô cansada. Vamos terminar a promesa e volta da casa. Em volta tudo? Vamos ajudar aí. Tchau. Amém.